Bem-vindo, gente, à segunda parte do vídeo sobre os 25 anos de older do George Michael. O que faz esse disco tão especial? Pra mim, o melhor disco do George. 25 anos. Vamos lá. Como eu falei no primeiro vídeo, esse disco teve seis singles no Reino Unido e todos eles chegaram ao top 3 na terra natal dele. Ele não foi tão bem recebido nos Estados Unidos. Ele vendeu só um milhão de cópias. Lembrando que o primeiro disco solo dele tinha vendido 10 milhões de cópias e o segundo, dois, nos Estados Unidos. Então ele realmente tava perdendo bastante mercado. No Brasil, o older vendeu 100 mil cópias. O older, ele abre com Jesus to a Child. Lembrando, o older foi lançado em 96, mas a canção Jesus to a Child já apareceu em 94 no European Music Awards da MTV. Esse foi o single mais longo que o George conseguiu emplacar. Ele tem quase sete minutos. Eu falei no primeiro vídeo que ele ter conhecido o Anselmo, o namorado dele brasileiro, no Rock in Rio de 91 e a perda do Anselmo por causa de complicações em relação à AIDS em 93 foram fatos muito importantes na vida do George. E apesar de ele ainda não ser assumido pra mídia, Jesus to a Child é uma canção pro Anselmo. É uma canção extremamente triste, né, sobre ter tido um amor e tê-lo perdido. E o vídeo dessa canção foi o primeiro que teve a cara do George Michael de novo, porque no Listen Without Prejudice ele se recusou, né, a estampar sua cara nos vídeos. Então desde 88 ele não mostrava a cara num vídeo, agora mostrou. Os vocais do George aqui, eles estão assim encharcados em reverb e tem assim um violãozinho meio espanhol em algumas partes, assim, dando um temperinho. E numa entrevista pra revista People, o George fala que Jesus to a Child e You Have Been Loved, duas canções desse disco, são as canções de que ele mais se orgulha, mas que ele passou assim por maus bocados emocionais pra conseguir, né, ter essas canções como resultado. O segundo compacto desse disco, e também a segunda canção, é Fast Love. Foi a última vez que o George conseguiu emplacar um top 10 lá nos Estados Unidos. Esse single, ele foi o segundo a sair antes do disco, então você vê que os fãs já tinham acesso a duas das canções, as primeiras duas. Esse vem de 400 mil cópias, o dobro do Jesus to a Child, talvez porque seja uma canção bastante animada. O George canta. Eu tive más experiências, então amor rápido é tudo que eu tenho na minha cabeça. É uma coisa de estar indisponível emocionalmente, mas disponível fisicamente, que me faz lembrar uma canção que eu adoro do Charles Aznavour, chamada Morrir Demer, Morrer de Amar. Ele fala pecar contra o corpo, mas não contra o espírito. Depois da morte do George, a Adele, a cantora, ela prestou uma homenagem cantando Fast Love no Grammy, e no início da canção ela até tem o que chamam de falso início, porque eu acho que ou ela erra uma nota ou ela engasga e daí ela pede desculpa, porque ela disse que o George era muito importante para ela e que ela ficou emocionada ali, não conseguiu. Então ela começa de novo, então canta até o final. A influência do George, por sinal, está em vários cantores. Assim, o Sam Smith, gosto bastante desse disco de 2014, do Sam Smith, ele cita o George Michael como uma das grandes inspirações dele, um dos grandes nomes. A terceira faixa é a faixa título, Older, e ela foi o quarto single do disco. Foi lançado em 20 de janeiro de 97, no ano seguinte, com I Can't Make You Love Me, que é um cover da Bonnie Wright. Older é uma coisa por si só, assim, ela é uma faixa um pouco mais jazzística. Eu sempre achei estranho o clipe dela, que é meio desfigurado, assim, meio um western, o George chegando numa cidade meio abandonada, assim, de velho oeste. É meio assim que, tendo o disco todo em vista, é como se fosse um acorde de tensão. Digamos, ele não poderia terminar o disco com Older, né? Um ex-professor de música meu falava que a gente tem esses acordes de tensão, né? Que são os acordes mais feios, assim. Se você terminar uma música com eles, ninguém aplaude, porque parece que não terminou ainda, né? E Older pra mim é meio que isso. Ele é um acorde de tensão desse disco. Você não sabe bem a natureza do que ele tá falando. É ambígua. A Spinning the Wheel foi o terceiro single. Foi lançada em agosto de 96. Primeira a ser lançada depois do lançamento do disco. Chegou ao número 2. Só não chegou ao número 1, porque naquela época tava a Wanna Be, das Spice Girls. Se lembra? If you wanna be my lover. Eu lembro disso aí na minha infância, né? Foi uma faixa que estourou aqui também. Ela é bastante jazzística. E por muito tempo eu não gostava de Spinning the Wheel, que significa girando a roda. Spinning the Wheel conta a história de alguém que, de forma meio sarcástica, nota que tá sendo traído. Esse negócio de girar a roda do título da canção me traz duas coisas, né? Uma delas é a carta do tarot da roda da fortuna. Aqui a gente tem a mais conhecida, né? Do White, Rider White. Aqui a gente tem a versão mais antiga, que é do tarot de Marsella. A roda da fortuna é uma concepção, acho que, principalmente medieval, né? Inclusive o autor Boécio, no seu livro A Consolação da Filosofia, que nessa edição tem a própria roda da fortuna, aqui na capa, ele fala um pouco sobre isso, né? A roda da fortuna é basicamente essa ideia de que por ser uma roda, quem tá embaixo, uma hora vai tá em cima. e quem tá em cima, uma hora vai tá embaixo. Então, assim, você espere e veja. Tem gente que fala, né? O mundo é redondinho, o que vai e volta. Essa é a ideia da roda da fortuna. E o George fala, assim, eu não quero alguém girando essa roda por mim. Outra possibilidade do que seria a roda, eu penso numa roleta russa, né? Em que você tem num revólver, assim, vários espaços, seis espaços pra bala, uma ou mais estão cheias. Você, ao girar aquela roda, aquele tambor, você não sabe, né? Se você vai ou não morrer. E qual é a ligação bem óbvia que a gente pode fazer? Nessa época, mais ainda do que agora, eu acho, por causa dos tratamentos, a AIDS tava tona. O Anselmo tinha morrido por AIDS. Eu realmente não sei nem como o George sobreviveu a isso. Foi algo que aconteceu também com o Neymato Grosso aqui. Ele fala que teve relações com pessoas que morreram com HIV, mas, por algum motivo, ele nunca pegou. A gente vive agora, numa situação de pandemia também, e tem pessoas que morrem, né? E tem pessoas que não sentem nada. Chegando na quinta faixa do álbum, a gente chega, digamos, no meio hino, no recheio. A gente já teve as aberturas, mas, a gente ainda não teve o encerramento. A gente tá no meio, tá no recheio dessa bolacha. Nesse ponto, eu pensei um pouco nas fases do luto, sabe? Sendo esse um disco, assim, de reação à morte de alguém amado. A gente tem, na quinta faixa, it doesn't really matter. Ou seja, não importa, realmente. E é uma faixa bem passivo-agressiva, né? O som dela é bem lounge, assim, um som bem relaxado, muito gostoso de ouvir. E a letra, ele tá falando, ah, não importa que eu tenha te amado tanto. É, nada importa, tá tudo bem, né? Uma coisa, realmente, de negação, que é uma das fases do luto. Já a sexta faixa, que é uma das minhas favoritas, do George, ela tem, assim, um tempero meio árabe. Pra mim, ela é tanto o isolamento quanto a depressão, né? São essas duas fases meio que canalizadas numa canção. The strangest thing, ou seja, a coisa mais estranha. A faixa seguinte, To Be Forgiven, pensando nessa coisa do luto ainda, eu acho que é a barganha, sabe? Você tá negociando com o que lhe foi dado. O que me faz acreditar nisso? Ele canta que a vida levou ele a lugares que ele não queria e, no final, ele implora pra ser perdoado, se ele ao menos soubesse qual foi o pecado. Sonoramente, a canção é bem acústica, assim, tem uma flautinha. De novo, continua muito gostosa de ouvir. Esse disco, ele tem maior presença de sopros e cordas, mais ambicioso. e a aceitação acontece em Move On, a faixa seguinte. Ela começa como uma falsa gravação ao vivo, como se fosse uma rodinha de luau, assim, a galera, vamos lá, tem um barulho de copo, assim, ou talvez um show num bar. Ela é bem swingada e ela é bastante conectada liricamente com o anterior, porque no anterior ele fala que a vida levou ele a lugares que ele não queria ir. nessa fala que a vida fez ele viver coisas que ele não queria ver e que ele está esperando a mudança das estações. Então, ele está plenamente ciente dessa dor, mas que é necessário Move On, é necessário partir para outra. Então, a gente fecha esse ciclo, né, mas ainda tem três músicas no disco. Tem Star People, foi o quinto single lançado, foi uma versão um pouco diferente que ele gravou em 97. Eu sinto que ela é uma faixa meio deslocada, ela fala, assim, sobre essa Star People, essas pessoas estrela que vivem nessas engrenagens do negócio da música. O que você faria sem essa tensão que você tem? Pensa nas pessoas que pagaram esse teu carro de luxo aí, essa tua mansão, né? Mas ela também aponta para algo que o George falava, que era que era que as pessoas, normalmente assim, as pessoas talentosas, elas o são mais pelas coisas que elas não tiveram, talvez, do que pelas coisas que elas tiveram, né? Claro, talvez exista um talento, mas muitas vezes tem uma experiência de uma falta, né? De uma falta de amor do pai, de uma falta de amor das outras pessoas, um vazio, que esse vazio sim é que se transforma na melhor das artes. É uma visão romântica do artista, uma visão talvez pessimista, até, como se você não pudesse produzir arte se você está feliz, é, mas também eu acho difícil negar, né? Eu acho que boa parte da melhor das artes, ela vem da perda, essa sublimação pela arte, né? Estou aqui, inclusive, com uma camiseta estampando a Amy Winehouse, outro exemplo, né? De uma pessoa que sofreu muito e fazia canções sublimando esse sofrimento. A penúltima faixa do disco, que, né, fica bem estranho vindo de uma faixa tão swingada e tão animada quanto Sore People, é You Have Been Loved, talvez a faixa mais triste do disco. Ela foi lançada em single junto com Strangest Thing em 8 de setembro de 97. Ela só não ficou em primeiro porque em primeiro estava a versão regravada de Candle in the Wind do Elton John, que ele refez para a morte da princesa Diana no Reino Unido. Todo mundo estava em luto, então ter em primeiro lugar Candle in the Wind em segundo lugar You Have Been Loved mostra uma nação que estava profundamente triste pela morte da Lady Di. Essa canção é pelo ponto de vista de uma mãe que perdeu o filho e o George falava que ele considerava a maior demonstração de fé uma mãe que perde o filho sem motivo nenhum e ainda consegue manter a fé no Deus. um Deus. Então ela canta na canção que o Deus que fez ela sofrer dessa forma não pode ser o mesmo Deus que existia para ela desde então. Tipo, qual a razão para tirar do meu filho tão cedo? De forma totalmente inesperada, hoje eu estava terminando de ler esse livro, um cântico para Leibovitz, um livro de ficção científica e teve uma parte aqui que eu achei super pertinente para essa questão. Um padre está falando para outra pessoa que não é a dor que agrada Deus, minha filha, é a persistência da alma na fé e na esperança e no amor a despeito das aflições corporais que agrada aos céus. A dor é como uma tentação negativa. Deus não se agrada com as tentações que afligem a carne. Ele se agrada quando a alma se eleva sobre as tentações e diz fora Satã. É a mesma coisa com a dor que muitas vezes é uma tentação para se entrar em desespero, para sentir raiva, para perder a fé. Também lembro um livro que eu li há algum tempo chamado Making Sense Out of Suffering dando significado ao sofrimento e ele discute essa questão pela ótica cristã qual o significado do sofrimento na vida da gente. Não vou entrar muito nesse assunto aqui, mas se lhe interessa, se você lê em inglês, dá aí uma dica. E depois dessa paulada emocional, a gente tem a última música que chama-se Free. É uma canção estranha, ela só funciona se você ouvir o disco inteiro até lá. Ela não é uma canção que funciona por si porque ela é meio que uma coda. é um pós-fácil de tudo que aconteceu no disco. E passa por melodias das diversas canções que a gente teoricamente se ouviu o disco inteiro acabou de experienciar e daí no final, conforme a faixa vai sumindo, ele fala é bom ser livre. Está aberto a interpretações, mas é um bom final para o disco. E daí eu vou dar uma passada bem rápida pelo que ele fez depois de 96. um disco de covers em 99, se eu não me engano. Tem uma versão lindíssima de Roxanne do Police. Em 2004 ele lançou o último disco de estúdio dele que foi o Patience. Certamente dos discos de estúdio dele é o que menos teve repercussão, mas eu não acho um disco tão menor assim. Ele tem faixas muito boas. E assim, os lançamentos finais dele fora alguns singles, foram o DVD e Blu-ray Live in London. E o último de todos foi o Sinfônica, que ele gravou em casas de espetáculo de ópera e com essa coisa de uma sinfonia por trás no arranjo. Eu ainda espero que isso aqui saia em DVD, Blu-ray, vídeo algum dia, porque eu acho que existem imagens da gravação. E 2016 foi o ano em que o George morreu e sinceramente é o artista de quem eu mais sinto falta dos que morreram. Só falando em 2016, a gente teve três grandes mortes, pelo menos pra mim. Foram David Bowie, o Leonard Cohen e o George Michael. Já fiz um vídeo, na verdade dois, sobre o Leonard Cohen aqui nesse canal, mas assim, o Leonard Cohen já era um senhor, ele já era velho. Tem uma discografia grande, a mesma coisa com o David Bowie, mas o George ele tem quatro discos solo. Então ficou assim esse sentimento de que faltou coisa. Ele não podia ter morrido ainda. Ele planejava um disco de Bossa Nova, inclusive o Older, eu não falei, ele é dedicado tanto ao Anselmo quanto ao Tom Jobim. ele fala o Tom Jobim que me fez ouvir música de um jeito diferente e ao Anselmo que me fez descobrir a vida. E ele planejava também um disco de música dançante. Então assim, eu realmente sinto falta demais do George Michael, eu não sei o que que ainda tá no baú, né, que a família dele tá guardando. Eu sei que tem coisa, porque até uma das minhas canções favoritas do George, que é This Kind of Love, são meio que sobras que talvez fossem integrar o Listen Without Prejudice 2, que não rolou por causa da briga com a Sony, isso nunca foi lançado e é uma das minhas canções favoritas. De qualquer maneira, gente, 25 anos de Older, nesse final de ano, a gente vai fazer cinco anos sem o George. No final de Older, né, é bom ser livre. Ele ele tá livre, ele tá livre dessa existência em algum lugar, mas a gente não tá livre da saudade. Muito obrigado, George, e muito obrigado ao meu amigo turco, Ekin. Não sei se tô pronunciando corretamente, mas obrigado a ele pela ideia de fazer um vídeo sobre o George Michael. Obrigado a vocês por assistirem, se vocês gostaram, se inscrevam, aquela coisa do YouTube, eu também tô no Instagram, onde eu posto todo dia, alguma coisa que eu tô ouvindo, lendo, ou vendo. Beleza? Muito obrigado e até breve.